E aí moçada, o pedal hoje, light, estamos aqui na Praia Grande, entre Enteado e a Praia do Ervino, a nossa direita o mar com as ilhas e a esquerda o Parque Estadual do Acarai, parque esse que está ameaçado aí pela especulação imobiliária, mas dentro do possível está sendo preservado. A ideia é entrarmos parque adentro, utilizando o trapiche e também ir até a lagoa. Vamos lá, vamos que vamos! Coisa mais linda, né? Se o homem deixa isso aqui protegido lá no horizonte, na Praia da Enteada, São Francisco do Sul. Está no Morro, lá. Direito do mar, à esquerda, continua o parque do Acarai. Aqui nós temos mais uma boca de lobo do emissário submarino. Uma maravilha no meio da mata. Muito legal. Bora lá! Bora lá! Agora estamos na trilha de acesso. A trilha do cemitério, que vai dar no emissário. Nós estamos paralelo com o emissário submarino. Esse é o início do trapiche, que fica em cima do emissário, porque aqui começa a área de manguezal, então não foi possível, provavelmente não era possível fazer a manutenção sem a construção desse trapiche. O legal é que preserva o manguezal, não é? Vamos lá, vamos que vamos! Que lindo! Boa! 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 Vamos lá. A nossa esquerda fica o emissário e esse trapiche dá acesso para fazer a manutenção dele, com certeza. Muito bem construído, hein? Parabéns, empresa Vega. Vamos entrando no Parque do Acarai. Paraíso intocado. Esperamos que continue assim. Que beleza. Muito bom.